O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que tinham acreditado nele, se permanecer na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o Filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem, sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvisteis do vosso Pai. Eles responderam então, nosso Pai Abraão, disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus, isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso Pai, disseram-lhe então, nós não nascemos do adutério, temos um só Pai, Deus, respondeu-lhe Jesus. Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vá sentando. Cante. Honra e glória eternamente. A vós louvor. A vós louvor. Honra e glória eternamente. A vós louvor. Honra e glória eternamente. Olharmos hoje, nesta liturgia, para estes três jovens, é nos animarmos na nossa fé. Que também precisa ser alimentada por uma virtude chamada esperança. Se eu e você, nós nos alimentarmos destas duas realidades, fé e esperança, nós teremos a graça de sermos visitados, como estes três jovens foram. Imagina a cena. O rei já prestava culto aos seus inúmeros deuses. Mas agora o rei edificou uma estátua e ordenou aqueles três jovens que adorassem aquela estátua edificada por ele, como a um Deus. E eles não se dobraram diante da ordem do rei. Claro, o rei, ele se viu afrontado. E diante da afronta, dentro do coração do rei, brotou um ódio por aqueles três rapazes. Então, o que o rei fez? A fogueira já existia e já era comum o sacrifício humano. Mas naquele dia, o rei ordena que se coloque mais lenha na fogueira. E de repente, aqueles três meninos são empurrados para dentro do fogo. Mas qual é a graça? O anjo de Deus desce no meio do fogo. E olha que bonito. Ele não só desce no meio do fogo, mas ele traz junto consigo o refrigério. E aquilo gera dentro do coração do rei uma impressão. Porque não foram três os rapazes que nós jogamos dentro do fogo? Mas eu estou vendo um quarto. E esse quarto, ele parece com o filho do homem. O filho do homem. E aquilo gera dentro do coração do rei um susto. Mas ao mesmo tempo, uma admiração. E aí, ele chama pelos três. E de dentro da fogueira, os três respondem. Convida. Saem do fogo, são e salvo. Quero lhe fazer uma perguntinha, filho. Da igreja católica. Qual é a fornalha que você foi lançada? Qual o fogo que arde hoje? Que te assusta, que te apavora? Porque hoje, o que a leitura quer despertar dentro do coração do padre Edmilson e dentro do seu coração? Se Cristo me libertar, se Cristo te libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Livre. A quem temos recorrido? Quando nos empurram para dentro das fogueiras. A quem temos recorrido? Aí nós precisamos cada vez mais chamar a atenção. E olha, escuta. Eu estou chamando a atenção de um povo chamado católico, apostólico, romano. Então, eu estou falando ao meu povo, da igreja católica, apostólica, romana. A quem você tem recorrido? Quando você é lançado no fogo. Porque esse fogo, para nós, nós podemos dar outros nomes hoje. Padre, eu estou vivendo na minha casa o inferno. Meu marido foi lançado, ou se lançou, para a fornalha da dutéria. Eu não sei mais o que eu faço. Padre, chegou o diagnóstico, estava aguardando. Cheio de expectativa. E olha, o resultado foi positivo. É o fogo. Padre do céu. Começou um pequeno empréstimo. Hoje, estou devendo para Deus e o mundo. É a fornalha do endividamento. Por própria culpa, ou por diante de uma circunstância. Mas qual é o fogo que tem te empurrado? Ou que você se jogou nele? Porque hoje, a leitura quer nos despertar para essa confiança em Deus. Esses três meninos, Sidraque, Misaque e Abdenico. Eles sabiam em quem eles tinham depositado a sua confiança. Eles não temem responder ao rei. É verdade? O rei pergunta para eles. Que não prestais culto aos meus deuses? E não adorais a estátua de ouro que mandei erguer? E agora, quando ouvis tocar a trombeta, a flauta, a cítara, a harpa, o saltério, e gaitas. E toda espécie de instrumento. Imagina a cena. Estais prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas se não fizestes adoração, no mesmo instante, sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual, ele desafia ainda, e qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Os três respondem ao rei. Não há necessidade de te responder sobre isto. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente. Ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos. Olha que bonito a fala desses meninos. Fica sabendo, ó rei, que não prestaremos culto a teus deuses. E tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste-as fazer. Olha que convicção. Desculpa, católicos. Às vezes, diante de uma realidade pequena, basta alguém te dar o endereço daquela que lê mão, que tira a sorte, que joga a carta. Que faz um benzimento. Não são a essas pessoas que você, católico, deve recorrer. Você deve recorrer a Jesus Cristo. Se Cristo vos libertar, sereis. Fica atento. Meu Deus, nós estamos vivendo um tempo. Nem pode se falar no microfone, porque se eu falar, talvez eu seja até preso. Mas está sendo apresentado a vocês, cada realidade, como solução. Quer fama? Quer sucesso? Vem pra cá. Que eu vou fazer algo que vai te dar fama, que vai te dar dinheiro, que vai te dar sucesso, que vai te levantar. Infelizmente, as pessoas estão indo. Olha, aparece cada coisa na internet, as pessoas estão caindo de patinho. Induzidas por essas realidades. Porque elas vêm embrulhadas em papéis bonitos. Só que nós precisamos entender o que está dizendo hoje para nós, nosso Senhor, por meio desta palavra que nós acabamos de ouvir. Em quem você tem colocado a sua confiança, principalmente quando você é empurrado por fogo. Porque muitas dessas pessoas vão por causa do desespero. Na hora do desespero, alguém vem, faz a provocação e agora está uma novidade. Qualquer situação, a pessoa só chega e olha. Olha, fizeram uma macumba para você. E a pessoa já fica assustada, porque agora... Católico, em quem você está confiando? Na macumba, no macumbeiro ou em nosso Senhor Jesus Cristo? Padre do céu. É o tempo todo. Não, católicos vivendo uma verdadeira paranoia na cabeça. Olha o que vai dizer para nós São João. Aquele que está comigo, que está conosco. É maior. Se Ele é maior, é maior. Eu não estou do lado do menor. Eu estou do lado do maior. Quem é maior para nós? Jesus. Eu estou do lado dEle. Mesmo que eu passe, foi o salmo dessa semana, pelo vale da sombra da morte. O Senhor está comigo. Essa era a confiança de Sidraque, Misaque e Abdena. Eu digo, o Senhor está comigo. Se eu passar, o Senhor vai passar comigo. Eu não vou passar só. O que eu preciso é colocar o pé... Por Deus, porque aí colocando o pé, Deus vai colocar o chão. Mas, no desespero, tem gente fazendo besteira. E eu estava aqui, muito tempo atrás. Perto da Capela Sagrada Família. Hoje começa a adoração noturna das irmãs. Quem puder e quiser, aproveitem daqui para frente. Estou lá sentadinho. Chega uma menina aqui de cruzeiro, do lado. Com um bolo de dinheiro assim. Enrolado em linha preta. E essa linha tinha que ser levada. A uma pessoa. E só ela poderia tirar a linha. Se ela não tirasse a linha. Qualquer outra pessoa que tirasse a linha. Uma desgraça ia acontecer com a pessoa. Aí eu disse, se você quiser, eu tiro. Ai, padre, o senhor tem coragem? Eu falei, claro. Padre, mas por amor de Deus, se aconteceu alguma desgraça com o Senhor. Eu falei, você quer que eu tire ou não? Estou te perguntando. Ah, se o senhor tiver coragem. Eu fui na minha sala. Ficava lá ainda. Peguei uma tesoura. Com muita dificuldade, que era muita linha preta. Cheguei. Peguei o dinheirinho dela. Falei, está aqui. Vai em paz para a sua casa. Ai, padre. Obrigado, padre. A pessoa colocando a confiança dela numa linha preta. A estátua dela era a linha preta. O Deus dela era aquela linha preta. Que se ela tirasse, por amor de Deus, filho. Voltemos o nosso olhar para o Deus de Sidraque, Mizarque, Abdenego. Quem é o Deus desses três hoje para nós? Jesus Cristo. Você não está do lado do inferior. Você está do lado do superior. Nenhum mal pode ir contra você. Amém? 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 Se você duvidar. Ah, eu tenho dúvida. Não. Não vá por esse lado. Eu não sei que estátua que levantaram para que você comece. É obrigado a adorar. Mas não se dobre diante. Não se dobre. Se dobre diante de nosso Senhor Jesus Cristo. O que que fez vocês saírem de Itamonche? Lá do Paraná para vir aqui. Se não for Jesus. É um passeio turístico. Mas se for Jesus, valeu a pena. Valeu a pena por quê? Porque eu sei em quem eu tenho colocado a minha confiança. Eu sei em quem eu tenho colocado. Hoje a leitura está fazendo conosco uma provocação. Quem é o verdadeiro libertador? Jesus. Para quem que eu devo olhar? Para Jesus. A quem eu devo recorrer? Jesus. E olha filhos. Cada quarta-feira. Ele tem se revelado a nós de uma forma estrondosa. Nós temos visto. Os nossos olhos têm contemplado as maravilhas de Deus. Agora Deus, Ele faz acepção de... Claro que não. A confiança dos três era tão grande que se mesmo eles viessem a ser jogados na fornalha, eles sabiam quem poderia libertá-los. Essa é uma confiança absoluta em Deus. Tem uma amiga, uma senhora já. Eu acho tão bonita a confiança dela. Ela disse, padre, se Deus permitir, Ele vai me dar forças. Mas ela não arreda o pé de Deus. Se Ele permitir, Ele vai me dar forças. Está entregue. Eu até brinquei com ela, falei... Ora para que eu chegue a esse grau de entrega. De confiança. De abandono. De abandono. Porque a gente acha, mas na hora H, existe uma graça para aquele momento. Chama graça atual. E Deus vem em socorro. O que aconteceu com esses três meninos? Deus vem em socorro na hora em que eles foram jogados. Eles nem sentiram. Eles saíram da fornalha como se nada tivesse acontecido com eles. Porque Deus desce na nossa condição. Eu lembro que quando eu fiz o stand. O doutor ia colocando o stand. Ele disse para mim assim agora. Que eu ia conversando com você. Agora eu vou começar a introduzir o stand no seu coração. O senhor vai sentir algo dentro de você. Um incômodo. Mas não se preocupe não. É porque um corpo estranho está sendo colocado dentro de você. E ele ia empurrando. E ia perguntando. E ele está sentindo alguma coisa? E ele dizia, não. E aí? Mas alguma coisa? Eu falei, não. E ele insistindo, não. Eu falei, doutor. Eu estou crendo que o senhor está dizendo. Que está colocando. Mas eu não estou sentindo nada. Mas nada, nada. Eu falei, até agora, nada, nada, nada. Graça atual. Por quê? Mais medrudo do que eu. Mas na hora eu estava abandonado. Se eu morresse naquele momento, eu acho que eu ia morrer em paz. Porque eu estava até entregue. Estou na vontade de Deus. Estou na vontade de Deus. E quando ele fez essa pergunta. O senhor quer que eu continue? Porque precisava de um parecer de alguém. Eu já sou velho. O suficiente. Para dizer que o senhor pode continuar. Então tudo bem. Não precisa de permissão de dinheiro. Eu falei, não. Pode continuar. E eu fui vivendo esse momento. Dessa graça atual. De não sentir nada. Porque Deus desce. Deus desce. Ele traz o refrigério do momento. O conforto do momento. A paz do momento. Mas qual é o segredo? Não se prostrar diante de nenhum outro Deus. A não ser diante de quem? De Jesus. Pronto. Se prostra. E você verá. Se renda. E você verá. Se submeta. E você verá. Que ele é poderoso. Hoje eu quero. Trabalhar com você. Essa verdade. Cantada. Faz-me fiel. A tua palavra a Deus. Tuas promessas. Sempre. Se cumprem. No tempo. No tempo. Quando vai se cumprir. Eu não sei. Mas elas se cumprem. No tempo. Se ele prometeu. Santa Rita esperou. Ou melhor. Santa. Mônica esperou. Quantos anos. Por Agostinho. Trinta. Você está orando. Quantos anos. Pela sua situação. Espera mais um pouquinho. Porque é no tempo. Que se cumpre. É no tempo de Deus. Na hora de Deus. Minha esperança. Não é nem. Por as realidades. Este mundo. Minha esperança. E a glória. E a glória. Se eu. Vier morrer na fornalha. Eu sei. E coloquei minha confiança. Vai valer a pena. Cada dor. Que eu suportar. Para conquistar o céu. Cada dor. Que eu vier a suportar. Vai valer a pena. Cada cruz. Que eu carregar. Para conquistar o céu. Vai valer. Porque eu sei. Em quem eu coloquei. Eu sei. Está difícil. Muito padre. Mas eu sei. Achei bonito. Uma pessoa. Que está aí. No nosso meio. Me encontrou. Ali fora. Olha que bonito. Ela disse. Padre. Primeiro. Ela trouxe uma lembrancinha. Para mim. Depois disse. Padre. Queria lhe agradecer. Porque as missas. Têm mudado a minha vida. Para mim. Isso é o maior milagre. Se ela não foi curada de nada. Para mim. O maior milagre. É essa expressão. Tem mudado. A minha vida. Tem me despertado. Tem me ajudado. Fica de pé. Filho. Escuta essa canção. Pelo menos o refrãozinho. A gente vai conseguir cantar. Minha esperança. É a glória eterna. É isso. Faz-me fiel. A tua palavra. Tuas promessas sempre se cumprem no tempo. Minha esperança é a glória eterna. 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 Faz-me fiel a tua palavra, ó Deus. Faz-me fiel a tua palavra, ó Deus. Se permaneceres. Se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Tuas promessas. Minha esperança é a glória eterna. Minha esperança é a glória eterna. Vai valer a pena cada dor que eu suportar para conquistar o céu. Vai valer a pena cada cruz que eu carregar para conquistar o céu. Vai valer a pena cada cruz que eu carregar para conquistar o céu. Minha esperança é a glória eterna. Minha esperança é a glória eterna. Minha esperança é a glória eterna. Vai, canta com mais força A minha esperança é Minha esperança A glória é eterna Aconteça o que acontecer Minha esperança A glória é eterna Feche seus olhos Olha o que nosso Senhor disse para nós hoje Naquele tempo Disse Jesus aos judeus que tinham nele acreditado Nós também acreditamos nele Diga comigo, eu acredito em ti Jesus Eu acredito em ti Jesus Tu és a motivação Tu és a motivação Que me fez sair da minha casa Que me fez sair da minha casa Em plena quarta-feira Em plena quarta-feira E vira canção nova E vira canção nova Eu só vim aqui Eu só vim aqui Porque eu acredito em ti Jesus Porque eu acredito em ti Jesus E eu quero crer muito mais Eu quero crer muito mais Dá-me esta graça hoje Dá-me esta graça hoje A graça de crer mais do que eu já creio A graça de crer mais do que eu já creio Porque crendo Porque crendo Eu posso me abandonar Eu posso me abandonar Eu posso me lançar Eu posso me lançar Verdadeiramente 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 Nas tuas promessas Nas tuas promessas E aí Jesus continua dizendo Se permaneceres na minha palavra Sereis verdadeiramente meus discípulos E conhecereis a verdade Que é Ele E a verdade que é Ele Vos libertará Vos libertará O que você hoje Precisa experimentar de libertação O que você precisa experimentar De intervenção Da parte do Senhor Pensa Pensa Olha o que você está cantando Filho Vai valer a pena Cada dor que eu suportar Porque tudo isso aqui vai passar Eu padre li Nome de pessoas Que já foram Na sua frente Familiar seu Que já foi a sua frente Familiar meu Meu pai já foi a minha frente Familiar Do Rafael Ribeiro Guimarães Da Alice Fernanda da Silva Da Juscelene Alves Do Paulo Pires Do Marcos Polaco Tereza Bastos Vera Consalves Hoje lá em Cuiabá Nós Comunidade Canção Nova Estamos dando ao céu Mais uma irmã De comunidade Membro Do segundo elo Olha aqui É valer a pena É valer a pena Cada dor que eu suportar Cada cruz Que eu carregar Cada fornalha Que eu for jogado Se eu não perder O olhar de Deus Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sempre digo a vocês Por que Deus me fez Passar Por uma depressão Para talvez eu entender Você que eu tenho depressão Como padre Por que Que Deus me fez Agora passar Pelo stand Para ficar Numa UTI E entender Quem passa Por UTI Que é horrível Mas passei Por que Deus me permitiu Cair de um avião E não morrer O próprio piloto Disse a mim Padre O que aconteceu Conosco Foi um milagre Não tinha Escapatória Para nós E eu estou aqui Celebrando a missa Com vocês É só quem sabe Da fornalha Que foi Para mim Quando o avião Parou Que ele caiu No nada E apagou Tudo lá em cima Eu olhei para o piloto Estava do lado dele E falei O que está acontecendo Piloto Eu só escutei ele Falando para o capitão 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 Emergência Estamos caindo E eu fiquei esperando O resultado final A fornalha Daquele momento Era a queda Eu não tinha o que fazer Eu só lembro De duas coisas Eu falei Jesus Por favor Salva-nos E eu lembro Que eu disse São Miguel Arcanjo Defendei-nos Isso eu lembro O resto Apagou da memória Mas hoje Eu olho para trás Quando eu recordo Dessa fornalha Foi a queda Naquela hora Eu fui alimentado Também pela fé Eu lembro Que o piloto Depois que tudo passou Ele no celular Andava assim Rapidamente Falando com o capitão E uma hora Eu escutei o capitão Falando assim Ele falando para o capitão Capitão Graças a Deus Não aconteceu nada Conosco Porque tinha um padre Mas não é porque Tinha padre não Porque não era A nossa hora Deus desceu Na nossa fornalha Da queda Diga padre Padre Se eu lhe contasse Se eu lhe contasse As tantas fornalhas As tantas fornalhas Que eu já passei Que eu já passei Mas lá na minha fornalha Mas lá na minha fornalha Ele também desceu comigo Ele também desceu comigo Ele me sustentou Ele me sustentou De uma tal forma De uma tal forma Que eu estou aqui hoje Que eu estou aqui hoje Então você aplauda também Vai Se aplauda Porque você está aqui hoje Cada qual sabe Da sua fornalha Sabe do tamanho do fogo Até sabe do tamanho Do desespero Mas nós confiamos Nós confiamos Nós sabemos Em quem nós temos esperado Em quem nós temos Depositado A nossa esperança Eu dizia hoje Para o meu irmão ali Que perdeu a esposa De uma forma tão rápida Estevam Já trouxe No dia da morte O caso dele aqui Foi a esperança Que ele precisa se alimentar E ela goza de presença Foi só na nossa Foi só na frente dele Porque depois ele vai Depois os filhos vão Eu vou Mas enquanto a gente não vai Vamos confiar Que ele está conosco Cada qual Na sua fogueira Cada qual Na sua fogueira É muito fogo É muito fogo Mas eu não vou Tirar os olhos Do Senhor Que dia que ele vai Me tirar desse fogo Eu não sei Talvez demore um pouquinho Da fé Seja rápido Rápido Eu trouxe para vocês aqui Ele me assistia Pela TV Canção Nova Na época do Covid O médico Mandou Ele para casa E disse para a esposa Não tem mais o que fazer Ele estava No fogo Do fogo De repente Ele acompanha Na missa Pela TV Canção Nova Ele disse Padre O Senhor Olhou para a câmera Assim E o Senhor Falou comigo E o Senhor Disse assim Em nome de Jesus Senta Aí ele disse Que diante da ordem Ele sentou E está vivo Nem os médicos Sabem o que aconteceu Com ele Porque foi instantâneo Um dia eu estou aqui No rincão do meu Senhor Ali Andando A mulher chega Ela começa a chorar E eu fiquei Meio constrangido Porque ela me abraçava E chorava Eu falei O pessoal não vai entender nada Isso aqui Quem passar perto Ela chorava alto E eu fui tentando acalmá-la Aí ela acalmou Eu disse Por que chora assim? Ela disse Não é de tristeza não Padre É de alegria Eu falei Mas por que? A senhora pode me contar? Padre Eu recebi a notícia Estava mais De seis meses grávida De manhã Eu acordei Um silêncio Na minha barriga Foi passando a hora Um silêncio Aquilo foi me incomodando Me gerando um desespero Nove horas da manhã Como nada mexia mais Eu fui ao médio Quando eu cheguei Quando eu cheguei No médico O médico Fez outra ação Ele trouxe A notícia Seu bebê está morto No ventre Era uma quarta-feira Padre Voltei para a minha casa Arrasada Aconteceu isso Isso, isso, isso Descreviu Tudo que ela viveu Tudo que ela viveu do dia Você está sentada Me acompanhando Só que milagrosamente Deus está ressuscitando O seu bebê No ventre Ela disse Que instantaneamente O bebê Começou a mexer Por que ela chorava Porque ela estava com ele Ali brincando Entre os bancos Eu saí E falei Deixa eu abraçar O milagre Eu abracei O milagre Uma ressurreição No ventre Ele desce Ele desce Ele desce Por que eu estou contando A você Esses fatos Só para alimentar você Hoje Não sei qual a fornalha Que te empurraram Ou que você Por conta própria Caiu Invoca Aquele que pode Te tirar do fogo Chama por ele Aquele que pode Descer contigo Daquilo que você Está vivendo Pega na mão Desse irmãozinho Que está do seu lado Aperta um pouquinho A mão dele Assim Olha para ele E diga Confia Só diga isso Para ele Confia Fala de novo Mais uma vez Terceira vez Confia Isso Agora levanta A mão dele E já diga Comigo em nome De Jesus Em nome de Jesus Nesse gesto Nesse gesto De levantar As tuas mãos De levantar As tuas mãos Eu quero pedir A Jesus Eu quero pedir A Jesus Por você Por você Para que neste momento Para que neste momento Ele desce Ele desce Na tua realidade Na tua realidade Que você está vivendo Que você está vivendo Eu nem sei O que você está vivendo Eu nem sei O que você está vivendo Deus de Sidraque, de Misaque, Deus de Abdena, que se chama Jesus Cristo, que quer descer nessa noite, nessa sua realidade, não importa o tamanho, não importa o tamanho, a grandeza dEle, é sempre maior, é sempre maior, tenta imaginar você agora esticando o braço dessa pessoa, como se fosse uma goma, puxando o braço, é de propósito mesmo, pode fazer isso que eu estou pedindo, para que Jesus possa ir trabalhando em todas as articulações do teu corpo, se doer, não se preocupa não, é Ele trabalhando em teu favor, Ele descendo a tua realidade, se você está em casa, se você consegue pegar na mão de alguém, aí na sua casa, pega na mão dessa pessoa, ajude, talvez ela esteja deitada aí no leito, pega na mão dela, puxa o braço dela um pouquinho, ajude, Deus, Deus quer destravar o que estava travado, repito, Deus quer destravar o que estava travado, permita ser tocado pelo poder de Deus, o gesto atinge todos os seus órgãos internos e externos, deixa nosso Senhor trabalhar em teu favor, vai, vá levantando o braço desse irmão, dessa irmã, para que Deus possa ir tocando no coração dele, fisicamente falando, você que está com um problema sério no coração, que nosso Senhor possa vir em teu socorro, nesse momento, em teu auxílio, vá sentindo a graça do Senhor, fluir nesse lugar, fluir aqui, aí na sua casa, aí aonde você está, você está, sozinho, talvez fechado no quarto desse apartamento, rezando comigo, vá sentindo a presença dele, invadindo esse espaço físico, é Jesus, é Jesus, vá orando aí, você está sozinha nesse lugar, nesse ambiente, nessa casa, você que agora, porque está sozinha, uma outra pessoa decidiu se ajoelhar, uma outra pessoa decidiu se prostrar na frente da televisão, deixa nosso Senhor te alcançar, agora na dentro da tua realidade, pessoas que choram, choram, porque a dor é grande, o sofrimento é enorme, deixa a graça do Senhor, deixa a graça do Senhor agora, visitar você aí, na sua realidade, deixa o Senhor te alimentar dessa certeza, minha esperança é a glória eterna, não é as realidades deste mundo, mas é do mundo vidouro, do mundo que virá, mas enquanto esse mundo não vem, deixa nosso Senhor descer das suas mais difíceis realidades, sim, vá orando no Espírito, como já está sendo neste momento ministrado, vá dando força a sua oração, vá dando força ao seu clamor, porque Deus quer descer hoje, Deus quer descer hoje, na minha e na sua fornalha, eu não sei qual é a sua, talvez a sua fornalha seja da calúnia, da mentira, do falso testemunho, daquilo que foi dito, maldosamente a seu respeito, te caluniaram, te defamaram, e você está sofrendo, a sua reputação, ela foi atingida por, por essas calunhas, deixa Deus descer agora, Ele quer levantar a tua reputação, Ele quer levantar a tua moral, desconsiderada, Deus está comigo, Deus está com você, filho, Deus está comigo, Deus está com você, olha que bonito, enquanto você levanta o braço dessa pessoa, nosso Senhor está trabalhando nas costas, de uma pessoa, eu não sei qual é o problema, específico nas suas costas, mas eu sinto o mover de Deus, como se Ele fosse colocando graxa, entre uma coluna e outra, te dando esse alívio, alívio, uma pessoa que levanta o braço de uma a outra, interessante, o Senhor está curando uma alergia, que você trazia consigo, nas axilas, debaixo do seu braço, para você que é simples, no linguajar, nosso Senhor está tocando você, seus braços chegam a ficar feridos, de tanto você coçar, nosso Senhor agora vem em teu auxílio, em teu socorro, Minha esperança, vai, é a glória eterna, declara isso cantando, com toda a força do teu coração, Minha esperança é, canta santuário, a glória eterna, Minha esperança é, Minha esperança é, a glória eterna, Minha esperança, Minha esperança, a glória eterna, Minha esperança, Minha esperança, a glória eterna, Diga comigo Senhor, Senhor, Eu quero ajudar esse meu irmão, Eu quero ajudar essa minha irmão, Em quem, em quem seguro agora, em quem seguro agora, Na sua mão, Na sua mão, Com relação a sua família, Com relação a sua família, Com relação a sua casa, Com relação a sua casa, Senhor eu não sei o que ele está enfrentando, Senhor eu não sei o que ela está enfrentando, Mas eu quero pedir por ele agora, Mas eu quero pedir por ela agora Para que a tua salvação Para que a tua salvação Adentre a casa dela Adentre a casa dela Senhor Senhor Só tu podes Só tu podes Intervir Intervir De uma forma muito concreta De uma forma muito concreta Do que ele está vivendo Do que ela está vivendo Só o Senhor tem o poder Só o Senhor tem o poder De realizar esse milagre De realizar esse milagre Vem socorro desse meu irmão Jesus Vem socorro dessa minha irmã Jesus E salva agora E salva agora A casa dele A casa dela O Senhor coloca no meu coração Que ele está visitando Um garoto Que os pais já não sabem mais O que fazer Ele é extremamente Dependente de jogos de internet Não adianta os pais brigarem Os pais se posicionarem E os pais já não sabem mais Olha, não sei como é que vai se dar Eu só sei que nosso Senhor Está ouvindo a prece De vocês Papai e mamãe De uma forma milagrosa O Senhor vai colocar Dentro do coração Deste garoto Um desgosto Um desgosto Estou escutando Uma pessoa Orar no Espírito Se una a ela Neste momento Solta a voz Vai Nosso Senhor Quer salvar Esse adolescente Ora Papai e mamãe Que está aqui no santuário Pelo teu filho Pela tua filha Ora Pelos teus netos Vovô Vovó Ora O Senhor O Senhor quer salvar Como salvou Sidraque Misaque Esses três rapazes Claro Era dentro de uma outra realidade Eles tinham temor No coração Para com Deus Mas não importa O Senhor agora Quer levar Em consideração A tua oração A tua oração Ora Ora Com Toda a firmeza Doutor Paulo O Senhor me mostra Muitos Mas muitos Jovenzinhos Vivendo Verdadeiros Isolamentos Prisioneiro Dos seus Quartos Prisioneiro De suas mídias Ora Mais alto Vai Você sabe O tamanho Do desespero Que tem gerado Dentro de vocês Papai Mamãe É a fornalha Que vocês Hoje vivem Ora Pela fornalha Que o teu filho Foi lançado Da droga Da prostituição Ora Ora Para que nosso Senhor Possa salvá-lo Salvá-la Nesse momento A tua oração Tem grande poder Ora Para que a graça Do Senhor Chegue A essas pessoas Nesse momento Eu queria que você Insistisse Mais um minutinho Em segurar o braço Da pessoa Lá em cima Por que Padre Porque O sentimento Que Deus Coloca dentro Do meu coração É que você Está travando Uma guerra Em favor De pessoas Queridas Pessoas Queridas Que por si só Elas não Conseguirão Elas não Conseguirão Mas com o auxílio Da graça De Deus Você vai ver O fruto Da sua intercessão O fruto Do seu clamor Feito Na presença Do Deus De Sidraque Misaque Abdena As promessas Do Senhor Elas se cumprirão No tempo Creia Creia O Senhor Está curando Uma pessoa De esporão No pé Direito Estava Estava comprometendo Muito O seu pé Direito O seu Ficar Em pé Uma pessoa Começou a sentir Um Como se Colocassem Pimenta No seu olho Começou a arder E a partir Dessa sensação Você foi Perdendo A visão Você não Está cego Cega Ainda Mas A tendência Era perder A vista A visão Nosso Senhor Vai eliminar Esse problema Do olho Esse ardor Que você sentia Ele vai desaparecer Naturalmente A sua visão Ela vai ser restaurada Recuperada O Senhor O Senhor Está pingando Colírio Espiritual Sobre os Seus olhos Ora Filho Ora Filha O Senhor Me fala O coração Que Ele está Dando A mulheres Que não Podia Gerar Filhos Que já Vivia Na fornalha Da dor De não Conceber De não Dar a luz Há anos Que Ele está Te fazendo Hoje Fecunda Guarda Essa palavra Fecunda Você está Recebendo Da parte De nosso Senhor O dom Da fecundidade O dom Da maternidade O dom De vir a ser Mãe Biologicamente Falando Você me mostra Uma mãe Que Até hoje Você perdeu O seu bebê Você já sabia Qual era o sexo Então você Arrombou o quarto E até hoje O quarto Permanece Como tal Mas você Desde que você Perdeu Você nunca mais Conseguiu Engravidar O Senhor Está te dando A graça De engravidar E de engravidar O menino De novo Que vai usufruir De este quarto Que ficou Aguardando Por esse bebê Até o momento Presente Oh Se viria Mandala Ele já tinha Nome Nosso Senhor Agora vai Te presentear Não temas Dar o mesmo Nome Porque é um presente Do céu Dado agora A você A graça Do Senhor Está invadindo As pernas De uma pessoa Você está sentindo Um calafrio Nas suas pernas Você está Retomando Uma sensação Física Que há tempos Você não tinha mais E você vai começar A perceber Que naturalmente Os movimentos Eles voltarão As suas pernas E você voltará A andar Para honra E glória Do nome de Jesus Há um calafrio Que invade agora As suas pernas Cante No início Essa canção Faz-me fiel Faz-me fiel A tua palavra A Deus Solte a mão Do seu irmão Levanta seu braço Tuas promessas Sempre se cumprem No tempo Tuas promessas Sempre se cumprem No tempo Minha esperança É a glória eterna Minha esperança Minha esperança É a glória eterna Minha esperança Minha esperança É a glória eterna Vai valer a pena Cada dor que eu suportar Para conquistar Para conquistar o céu Cada cruz que eu carregar E vai valer a pena Cada cruz que eu carregar Para conquistar o céu Cada dor que eu suportar A igreja Vai valer a pena Cada dor que eu suportar Para conquistar o céu Cada cruz que eu carregar E vai valer a pena Cada cruz que eu carregar Para conquistar o céu É clara vai Minha esperança Minha esperança É a glória eterna Minha esperança Minha esperança É a glória eterna Minha esperança Minha esperança É a glória eterna Minha esperança É a glória eterna Só vocês Só vocês Minha esperança É a glória eterna Vai Brasil Quer ouvir? Minha esperança 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 A CIDADE NO BRASIL